Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então, explicando um pouco no que consiste esse canal, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais baseados no Brasil ou no exterior, que vem diferentes gerações, diferentes regiões do Brasil e do mundo e diferentes práticas curatoriais. Então, se trata de uma espécie de largo panorama de diferentes fazeres em curadorias de artes visuais que se relacionam, de alguma forma, ao Brasil. Então, hoje temos aqui mais uma presença ilustre do outro lado da câmera e, de certa maneira, do outro lado do mundo também. Queria agradecer a presença dela e queria manter nossas tradições milenares, pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente. Sim. Rafa, obrigada pelo convite em primeiro lugar. É muito legal estar aqui, ter oportunidade de conversar com você, porque, bom, a gente já se conhece há algum tempo, mas tem poucas oportunidades para trocar ideias. Então, meu nome é Kiki Mazukeli, eu sou de São Paulo, sou curadora, editora, escritora, independente, trabalho na área desde 97, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre eles, né? E, enfim, eu acho que podemos, talvez, começar aí desse início, né? Tá, ótimo. Kiki, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o seu tempo, disponibilidade, interesse, enfim, tudo isso. E queria, como você falou aí, já começar desse começo, né? Queria te perguntar, assim, o que te levou, de certa forma, a esse campo das artes? E, no seu caso, sua trajetória, né? O que te levou a escolher, a optar por estudar artes visuais na FAAP? Mas, enfim, é tanto perguntando, assim, sobre essa entrada, não universidade de artes visuais, quanto também te perguntando como é que era a sua relação com as artes visuais pré-universidade. Bom, talvez seja importante dizer, então, que, assim, pensando um pouco na formação, eu cresci num ambiente em que eu convivia muito com arte, né? A minha mãe e a minha tia foram o que a gente chamou de galerinas, né? Mas de uma galeria que existia em São Paulo, que era até uma galeria muito sui generis, talvez tenha sido, é até interessante, talvez, olhar para essa história, era uma galeria de um banco. Então, era uma galeria sem fins lucrativos, talvez tenha sido a primeira galeria nesse formato, né? No Brasil, chamava Galeria Bonfilioli. E ela, essa galeria ficava no prédio do banco, era um banco que se chamava Banco Auxiliar, foi um desses bancos que faliram aí, né? Nessa época, já nos anos 80, começo dos 90. Mas o espaço era lá, na Rua Augusta, ali quase com os Estados Unidos, né? Então, eu, criança, assim, bem criança mesmo, assim, talvez eu devia ter uns oito, dez anos, enfim. Minha mãe trabalhou lá há alguns anos. Então, eu convivi muito com esse tipo de arte, que era o tipo de arte que era mostrado lá. Então, era uma mistura de artistas, de muitos pintores ali dos anos 80, às vezes alguns pintores populares, e acabava que tinha essa situação, né? As crianças em casa, eu e meu irmão não tinha com quem deixar, ia lá, passava o dia na galeria, entendeu? Então, meio convivi com isso, né? Durante a infância. E, por outro lado, a minha avó paterna, que era uma pessoa também muito fora da curva, assim, para a geração dela, para o tipo de background que ela tinha e tal. Ela tinha um antiquário, mas ela convivia muito com pessoas ligadas à área da arte, né? Então, diretores de museu, artistas, enfim. A casa dela era sempre esse lugar de encontro dessas pessoas. Então, de certa forma, acho que a arte sempre esteve lá, né? Mas, quando eu terminei a escola, né? O colegial, quando eu me formei, pensando, ah, o que eu vou fazer e tal, a minha primeira opção, na verdade, as minhas primeiras opções, né? O que eu pensava que poderia ser uma trajetória profissional, era ou arquitetura ou comunicação. Então, acabei entrando para o curso de comunicação, primeiro, assim, em 90. Então, a gente está falando, né? Ali veio a virada da década. Comecei fazendo comunicação e aí, já no segundo ano da faculdade, eu comecei a trabalhar. Eu consegui um trabalho na MTV. Então, o meu primeiro trabalho, na verdade, foi em TV, né? E, assim, era um lugar muito interessante. Ainda era uma TV muito experimental, muito maluca, assim. Não tinha nada a ver com o ambiente corporativo. E, dentro da TV, acabei também caminhando um pouco para esse lado da escrita, né? Porque, no fim, acabou que eu tinha jeito ali para escrever roteiros, né? Então, todo mundo acabava me dando os roteiros lá, dos programas para escrever. Mas, depois de dois anos, eu vi que não era aquilo que eu queria fazer, né? Agora, eu acho que é importante entender também o que era o meio da arte naquela época. Assim, era uma coisa ainda muito incipiente, né? Por exemplo, curadoria não era nenhum termo que estava circulando por ali, né? Não existia essa ideia de curadoria e tal. E eu sempre, também, quando criança, assim, sempre gostei muito de desenhar. Eu era daquelas crianças que passavam o dia desenhando, enfim, desenhava bem, enfim. E, aí, depois de dois anos na TV, eu vi que não queria fazer uma carreira em televisão, que não era para mim, enfim, cansei. E, daí, prestei artes plásticas na FAP, meio também sem saber muito, né? E, eu acho que, por um lado, foi muito interessante, né? Teve um lado que foi muito frustrante. Eu achei a faculdade realmente fraca, assim, principalmente a parte teórica. A gente tinha algumas aulas ali de História da Arte, enfim, mas uma coisa muito básica, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de conviver aí com uma geração de artistas que meio se formaram comigo, né? Então, o Marcius Galan, até uma geração um pouco mais nova, mas que, de certa forma, a gente se cruzou ali em algum momento. Marcelo Cidade, enfim, toda uma geração que veio a despontar ali já mais para o final da década, para a virada dos anos 2000 e tal. Enfim, mesmo durante a faculdade, eu já me dei conta que eu não queria ser artista, né? Que eu não tinha jeito para a coisa, né? Porque uma coisa é você gostar de desenhar, enfim, e outra coisa é você querer ser artista, né? Então, circunstancialmente, né, começou que alguns desses artistas próximos estavam fazendo, sei lá, a primeira exposição, precisava de alguém para escrever um texto, enfim. Então, a minha transição para a curadoria se deu um pouco, né, já, eu acho, no período da faculdade, que foi de 94 a 97. E daí... Bom, pode falar. Não, fala você, fala você, conta você. Não, é que acho que tem esse ponto que é importante também, que era uma... O curso era um curso de licenciatura, né? O curso de artes plásticas. Então, no último semestre, você tinha que fazer um estágio de não sei quantas horas, enfim, que muita gente fazia em escolas ou instituições de ensino e tal, mas eu descobri que poderia ser feito em museu. E aí, na época, eu fiz o meu estágio no Passo das Artes. E estava num momento que eles estavam precisando de alguém ali, na verdade, né? Então, ia ter uma exposição com curadoria do Anton Vidocli, que depois fundou o IFLUX, né, que é um artista, enfim. Ele estava no Brasil. Na época, a Regina Teixeira de Barros estava trabalhando no Passo das Artes como produtora, mas estava saindo. Ela tinha engravidado e queria sair, enfim. Então, eles precisavam de alguém... Especificamente, naquele momento, para ficar de babá do Anton, né? Então, foi um pouco esse caminho aí, né? Mais para o meio institucional e tal. Ainda com esse cargo que no Brasil se chama de produção, né? Mas que aqui seria já a terminologia, um assistente de curadoria, né? As funções que a gente cumpria lá. E, enfim, daí acabaram me contratando, né? Para ficar permanente. Então, eu acabei... Meu primeiro emprego nas artes fixo, né? Eu já tinha feito outras coisas, assim, esporádicas, durante bienais, por exemplo. Então, teve uma bienal... Putz, aí eu já nem sei o ano, porque faz tempo. Isso antes de 97, então, talvez 95, em que eu trabalhei como assistente da sala do Julian Schnabel, na Bienal. Enfim, tinha feito alguns trabalhos esporádicos, assim. Mas o primeiro emprego mesmo nas artes foi no Passo das Artes, em 97. Acabei ficando lá dois anos. Uau! Não, que ótimo, assim. E é bom ouvir também, porque são... Alguma experiência que você relatou aí, são coisas que, claro, não estavam nem no seu currículo, nem eu consegui descobrir, investigando a sua vida em internet também. Eu queria só te fazer duas perguntas, já que você comentou essas coisas tão interessantes sobre o seu começo. Enfim, uma pergunta que pode parecer um pouco clichê, mas, enfim, mas acho que é bacana te perguntar isso. Se alguma das exposições que você viu nessa galeria onde sua mãe trabalhava, se alguma das exposições, particularmente, você lembra ou você acha que foi importante ter visto, assim, mesmo enquanto criança? E já que você falou que você começou a escrever mais sobre arte durante a FAAP, já que eu sei, a gente vai falar mais sobre isso, que a escrita é importante pra você, queria só te perguntar se você lembra qual foi o primeiro texto, algum dos primeiros textos que você escreveu durante a FAAP. Pois é, bom, a primeira pergunta, né, da galeria. Eu tive uma certa epifania outro dia, porque eu fui assistir uma das poucas lives que eu assisti nessa quarentena, foi uma live do Bonadei, que teve naquela série lá que a Denise Matar tá fazendo com o Almeida e o Dale e tal. E o Bonadei é essa figura que expôs muito nessa galeria onde minha mãe trabalhou. E eu lembro de gostar muito quando criança, mas é uma figura aí que eu nunca mais pensei nela, né, como depois da minha vida adulta, né, e na minha vida profissional. E foi muito interessante, porque eu consegui apreciar mais, porque era uma relação muito de achar bonito, não sei, né, quando você é criança, eu gostava daquilo, enfim. E, por outro lado, também tiveram algumas exposições, tinha esse artista popular, que nunca mais ouvi falar dele, mas que eu amava as pinturas, que chamava Manequinho Lopes. Pois é, agora esqueci o nome, ou Manequinho Araújo, Manezinho Araújo. Manequinho é a estufa lá do Parque Brancoré, né? Então, e aí eu acho que esse gosto pela arte popular também é uma coisa que eu nunca perdi, né? E talvez, não sei, psicanaliticamente tem a ver com ter visto, convivido com isso nesse momento aí, né, no início. Agora, o primeiro texto eu não me lembro. Agora, o que eu me lembro é que já no Passo das Artes, no início eu fazia muito essa parte mais operacional, né, de contato com o artista, organizar transporte, seguro, enfim, acompanhar a montagem, tudo isso. E, em determinado momento, eles precisavam de gente para escrever os textos das temporadas de projeto. E aí eu comecei a escrever, não todos, mas muitos desses pequenos textos que eles faziam um folder e tal, né? Então, isso eu lembro. Eu lembro de ter escrito um texto para o Márcio Galan, né? Ali, acho que na primeira exposição que ele fez na Luísa, mas eu não sei a data disso, já não me lembro mais, se foi durante ou depois da FAP, provavelmente depois. Mas já no Passo das Artes eu comecei a escrever. E teve um momento, assim, que foi... Porque acho que quando você começa, né, especialmente naquela época em que essa palavra, né, curadoria, não estava tanto... Era muito difícil ali, estou falando de, né, 97, 98, você falar, ah, eu sou um curador. Eu nem era uma curadora ainda, né? Eu era uma, digamos, uma assistente de curadoria e tal. Mas teve esse momento que, para mim, foi super importante. O Zanini estava vivo ainda e, enfim... E, às vezes, ele passava lá no Passo das Artes, que era no campus ali da USP e tal. E aí a Daniela Bolso veio falar para mim, né? Ah, o Zanini veio aqui, ele amou o seu texto. Falei, uau, né? Enfim. E aí acabei ficando lá dois anos e foi também muito interessante, porque muitos artistas trabalharam comigo, né? O próprio Márcio chegou a trabalhar lá também. A Sandra Sinto, o Paulo Klimachowska. Então, tinha isso também, né? Os artistas, a maioria dos artistas, principalmente, não só jovens, mas, principalmente, os jovens, eles tinham outro emprego por muitos anos até conseguir viver de arte. Então, isso criava também um ambiente ali que era interessante, de convivência próxima com vários artistas. Agora, Kiki, como é que foi o seu processo, então, de mudança para Londres, né? Pelo que eu vi, você fez um mestrado na Goldsmith, você terminou o mestrado em 2002, se eu não estou enganado. E, pelo que eu pude ver aqui, você mora em Londres desde 2000. Ou seja, estamos aí celebrando os 20 anos dessa sua vivência fora do Brasil. Então, eu queria te perguntar, assim, por que a sua opção de fazer um mestrado e como é que foi também essa sua impressão inicial nesse momento da história, nos anos 2000, no momento, assim, pré-smartphone, pré-redes sociais, pré-likes no Instagram, como é que foi essa mudança de país, de cultura, de língua, né? Então, entre eu sair do Passo das Artes, que foi em 1999, e vir para Londres, teve aí também um outro pedaço que eu vou falar rapidamente, né? Eu saí do Passo das Artes para trabalhar no Articidade, né? Foi uma Articidade que veio a acontecer só em 2005. Então, o Articidade, esse projeto, não sei se você conhece, mas era muito, né? Era um projeto, assim, bastante conhecido ali naquela época. E os escritórios eram no Sesc Belenzinho, mas antes da reforma, então ainda era aquela grande fábrica, né? Aqueles edifícios de fábrica e tal. Eu fiquei pouco tempo porque o projeto tinha um problema grave ali de financiamento, né? Então, chegou um momento que eu entendi que aquilo ali ia demorar muito para acontecer. eu fui contratada especificamente para tratar dos artistas internacionais, né? De fazer essa mediação com os projetos internacionais. E tinham muitos problemas, né? Porque eram problemas sérios, do tipo artista que já tinha produzido a obra, que precisava tirar do ateliê para mandar para o Brasil, enfim. Então, eu acabei saindo porque recebi uma oferta depois de uns seis, oito meses, sei lá, para trabalhar naquela mostra do redescobrimento, né? Então, eu trabalhei em um dos segmentos, que era o segmento que chamava Olhar Distante, que era com curadoria do Pedro Corrêa do Lago. E essa foi uma experiência bem interessante, porque aí eu estava lidando, né? Com esses grandes empréstimos internacionais e tal, numa estrutura ali que era gigantesca. Então, como aprendizado, a gente pode, assim, deixar de lado essas discussões, né? A respeito da qualidade ou da, enfim, do propósito de se fazer uma mostra desse tipo, enfim. Mas, para mim, pessoalmente, como profissionalmente, foi um aprendizado bem importante. Nessa altura, eu já tinha prestado o mestrado, porque o que aconteceu entre, sei lá, 97 e 99 foi... Para mim, eu entendi que eu queria trabalhar com curadoria, então, amadurecia essa ideia na minha cabeça, mas entendi também que eu tinha uma grande lacuna teórica ali, né? E queria também conhecer mais a fundo outros circuitos de arte, né? Porque era um momento ali em que a arte, sei lá, o próprio circuito da arte estava se tornando super globalizado, né? Que é uma virada que a gente vai ver ali já no começo dos anos 2000, não só em países ditos periféricos e tal, mas mesmo numa cidade como Londres, né? Então, isso eu posso até falar um pouco sobre, assim, a diferença entre Londres em 2000 e Londres em 2010, assim, é gritante, né? Em termos do circuito da arte, da diversidade, né? Do circuito da arte. Enfim, daí fiquei trabalhando no Brasil 500 anos porque, óbvio, essa não era a minha, o meu dream job, assim, o meu... Mas eu sempre precisei trabalhar, né? Pra sobreviver. Então, era um trabalho que pagava relativamente bem, enfim, e teve todo esse aprendizado que foi muito importante, né? Bom, enfim, daí prestei Goldsmiths, né? Acabei entrando em dois... Eu saí, é, eu saí em setembro, no final de agosto da Brasil 500 anos e em setembro eu cheguei aqui já pra fazer a Goldsmiths. E tem esse lado também. Eu fiz muita pesquisa, né? Pra onde... Que mestrado fazer e não sei o quê, enfim. Porque é um grande passo, né? Mudar de país, enfim. Você tem que reestruturar toda a sua vida, né? Mas... E aí acabei indo pra Goldsmiths por dois motivos. Um, motivo financeiro, porque era muito mais barato do que qualquer outra faculdade. Mas também porque a Goldsmiths tem essa tradição teórica muito forte, né? Então, pra mim, fazia sentido. E no caso, na Goldsmiths, no mestrado, você pesquisou exatamente algum tópico, enfim, queria entender mais como é que foi essa sua... Enfim, né? Que tópicos você pesquisou ali? E como que também era, já que você falou dessa comparação, né? De diferentes momentos, assim, de Londres, como a cidade mudou e como, enfim, o mundo também mudou nesses 20 anos, né? Como que era estar ali como uma, enfim, pessoa do Brasil estudando ali, né? Assim, eu sei que, claro, pelas entrevistas que eu vi contigo, né? Muitas vezes as perguntas viram em torno justamente disso, né? De como ser uma brasileira curadora trabalhando em Londres, essa relação, né? Assim, de alteridades também. Mas eu fiquei curioso de perguntar exatamente como que era isso nesse comecinho, né? Assim, como é que... Enfim, como é que... Sei lá. Como é que você se movia nesse sentido? Quais eram as expectativas também que se criavam, né? Quando sabiam que você era uma estudante brasileira ali, jovem, enfim. Pois é. Então, a primeira parte da pesquisa, então, quando eu cheguei na Goldsman, a minha primeira aula, né? A primeira lecture ali foi com a Irith Rogoff. Não sei se você conhece, mas ela é bastante conhecida, assim. E ela era responsável pelo que eles chamavam de core course, né? Que era o curso principal ali, né? A Goldsmith, na verdade, o semestrado da Goldsmith tinha nada a ver com história da arte, né? Apesar dele... O nome do curso era História da Arte, século XX. Era um curso totalmente de filosofia continental, né? Então, bem naquela linha October, enfim. Então, ela chega na sala, no primeiro dia, falando, olha, então, vocês já sabem tudo sobre pós-estruturalismo, não sei o quê, e a gente vai ler o primeiro capítulo do Mil Platôs e discutir a aula que vem. Aí, vou lá eu comprar, né? O Mil Platôs, ler o capítulo. Então, fiquei apavorada. Falei, gente, eu que sou, né? Assim, esses gringos todos, eles provavelmente têm essa formação do pós-estruturalismo e o que eu tô fazendo aqui, né? E no fim, você entende que ninguém tá sabendo de nada também, né? Mas foi bem interessante nesse sentido, porque a gente leu muita filosofia continental, em geral, assim. Aí, eu tive um... Cada um escolhia um curso, né? Optativo, e eu escolhi esse curso que chamava Contemporary Thought, né? Pensamento Contemporâneo. Que era dado por um filósofo ligado ao Departamento de História, da Goldsman. E a gente ficou um ano estudando Bergson. E isso foi muito... muito importante, muito interessante pra mim, porque era um estudo mais aprofundado, né? Apesar de... Qualquer estudo de filosofia demora muito mais que um ano, mas eu acho que eu posso dizer que pelo menos eu entendo superficialmente ali, né? E aí, a minha tese acabou sendo uma tese que focava, na verdade, nessas questões mais ligadas à filosofia, que era a evolução desse conceito de afeto de Spinoza pra Bergson, pra Deleuze, né? Então, uma espécie de... de revisão desse conceito nesses três pensadores e tal. Então, nada a ver com uma coisa mais pragmática, né? Eu tinha um professor que depois saiu até da Goldsman, que era o Sarat Maharaj, que era mais ligado aos estudos pós-coloniais e tal. E... E ele era muito interessado... Por exemplo, as pessoas da academia, assim, as pessoas super antenadas com essas discussões, tinham ouvido falar da Bienal do Paulo, né? Do Paulo Herkenhoff, a 24ª. Então, esse era um assunto que as pessoas estavam interessadas. Mas isso a gente está falando das pessoas muito específicas ali, né? Tipo... Em geral, não se sabia nada de arte brasileira, completamente ignorada. Porque teve esse momento ali nos anos 60, no final dos anos 60, né? Ali nos anos 60, com a Signals Gallery, que o Brasil teve uma certa presença aqui, né? no Circuito Londrino, com Guy Bratt, David Mendala. Já no final dos anos 80, teve também uma grande exposição de arte latino-americana na Hayward Gallery, com curadoria da Dawn Eades, mas que... aí tinha um segmento sobre arte concreta, que foi curado também pelo Guy Bratt, mas era muito pouca, era muito pouco, né? Agora, em 2000, eu acho que teve, que foi o ano de inauguração da Tate Modern, né? Eu não sei se foi em 2000 ou 2001, teve uma exposição muito importante, eu acho, para a disseminação da arte brasileira, que se chamava Century City, em que eles pegavam várias cidades do mundo, então, Rio de Janeiro, Lagos, enfim, e uma década de cada cidade. Então, tinha ali o Rio de Janeiro nos anos 50, né? E aí, acho que essa foi a exposição que um pouco trouxe de volta esses grandes nomes da arte concreta, junto com Niemeyer, enfim, que teve uma repercussão um pouco maior e começou ali, eu acho, a popularizar um pouco, pelo menos, essa arte brasileira mais histórica, né? E daí, olhando a sua trajetória, Kiki, em 2002, você termina o mestrado e em 2008, você faz uma curadoria aí em Londres, no ICA, que é de Brasília Teimosa, da Bárbara Wagner. E aí, você me corrisse a falar alguma besteira aqui, mas, pelo que eu vi no seu currículo, então, essa seria, digamos assim, a primeira exposição que você assina como curadora? Eu acho que eu fiz uma exposição na Vermelho antes, em 2008, mas acho que foi antes da Bárbara. Não, enfim, era só pra te perguntar sobre as primeiras experiências como curadora, né? E como é que, e também, sobre esse seu período aí, entre 2002, 2008, como é que foi também, se inserir, entre aspas, e conhecer a cena de Londres, porque também, olhando o seu currículo, tem no mesmo ano, não só Brasília Teimosa, mas tem também o Oi da Rádio no Passo, né? E aí eu fiquei interessado muito em entender mais como é que se deu esse seu processo de já ali no começo da trajetória, como curadora de exposições, como é que se deu esse processo se você fazer projetos no Brasil e fazer projetos na Inglaterra, entendeu? Esse movimento, de certa maneira, pendular, que constitui um pouco a sua trajetória, né? Sim. É, eu acho que, por exemplo, durante a faculdade, eu fiz o mestrado, quando eu fiz o mestrado, eu trabalhava full time numa livraria. Então, aqui, eu nunca pude não trabalhar e ficar só, entendeu? Então, eu tive vários trabalhos. Trabalhei bastante tempo em livraria, que era super útil, porque eu conseguia os livros muito mais baratos e eu precisava de um monte de livro, né? Para o mestrado. Depois, trabalhei muito com tradução. Então, é, inglês, português, às vezes, vice-versa e tal, que foi legal também. Assim, claro que nem tudo é interessante, mas eu acho que para afiar um pouco essa escrita na língua, que é um processo muito difícil, né? Então, para mim, eu sofria muito durante o mestrado para escrever um ensaio de, sei lá, cinco, dez mil palavras em outra língua. Foi um, né? Foi um processo duro, assim, não acontece do dia para a noite. Depois, comecei a trabalhar bastante com tradução, assim, um pouco, né? Entre ali, 2002 a 2008, acho que bastante, bastante do meu trabalho foi com tradução. Aí, nesse período, acho que eu já estava escrevendo bastante, assim, principalmente para artistas brasileiros, né? Fazendo texto e tal, mas, obviamente, você não vive de texto, né? Eu era mais no sentido de você dar continuidade a uma prática, Não parar totalmente. Aí, eu tinha feito um projeto já, na verdade, com a Vermelho, que eu não diria que era um projeto de curadoria, mas foi uma exposição que tinha o Maurício Janês, a Edilane Cunha, a Gisela Mota e o Leandro Lima, não sei se tinha mais alguém, mas eles me convidaram um pouco para, não era uma curadoria, mas a gente estava pensando a exposição juntos, acho que hoje em dia, talvez as pessoas chamassem isso de curadoria, enfim, mas a gente pensou esse projeto juntos e esse projeto foi antes, deve ter sido 2007, eu acho. Então, talvez esse tenha sido o primeiro, né? E justamente por conta dessa proximidade com essas pessoas, com quem eu convivi na faculdade, mantive contato, enfim, né? São obras que eu conhecia desde o primeiro momento que eles começaram a produzir, né? Então, eu acho que tem um pouco isso, de você crescer junto com uma geração, né? Acho que isso é bastante importante na trajetória de qualquer curador. e aí, no ano seguinte, aí o Edu me convidou para fazer uma curadoria mesmo, né? E aí eu fiz essa curadoria que pensava um pouco a relação da arte com o design, que chamava como confundir um kawandje com uma pilha de tijolos, uma coisa assim. Que ótimo! É, que tinha a ver com o título do Kubrick, né? Enfim. Mas tinha um pouco também esse dado ali que era bem raro, né? Do humor, né? Na arte brasileira. Isso era um pouco tabu ali naquela época, enfim. Então, era uma exposição que trazia muitas... Tinha artistas internacionais e brasileiros, tinha uma certa mistura, né? Enfim, era um pouco um... um experimento ali com vários diálogos entre a arte e o design e tal. E aí, o projeto de som, aí eu acho que tem a ver um pouco também com essa... Assim, a música sempre foi muito importante pra mim. É um... Pra mim, é uma das grandes artes, enfim, que sempre... Sempre me acompanhou, enfim, sempre foi muito fã de música e tal. E aí, muita gente me perguntava, poxa, você podia mandar um projeto pra temporada de projetos e tal. E aí, a minha ideia, pela minha experiência no Paço das Artes, tinha essa dinâmica, né? De você abrir uma exposição, tinha gente na abertura e tal, e depois ninguém nunca mais ia no Paço das Artes, porque era dentro da USP, não havia uma interação ali entre, por exemplo, a ECA qualquer outra faculdade ali dentro e o Paço das Artes, o que é um pouco estranho, enfim. Então, eu pensei em uma exposição que não precisasse estar lá fisicamente, né? E aí, eu tinha esse, né, tem esse amigo meu, que é um músico, na verdade, que tinha acabado de mudar para o Brasil, um músico inglês, e tinha um estúdio. Então, eu e ele fizemos essa exposição juntos, que foi a Oi da Rádio, que a gente transmitiu ao vivo, né, por um mês. Eu não me lembro exatamente quantas horas por dia, mas eu passava, eu e ele, a gente passava o dia no estúdio. e por ser, eu acho que foi o primeiro projeto, assim, de rádio de arte no Brasil, por ser esse primeiro projeto, ele tinha um caráter também bastante aberto. Então, tinham vários, como digamos, programas, né? Então, tinham desde performances ao vivo, gente que vinha para o estúdio executar alguma coisa, por exemplo, eu lembro o Fernando Oliva fez uma leitura de manifestos, coisas assim, bem experimentais, ou músicos experimentais que vinham tocar ao vivo no estúdio, coisas assim, até materiais pré-gravados, né? Então, e o que surgiu de interessante na época foram muitos artistas que começaram a me inscrever dizendo, poxa, eu tenho esse trabalho de som que eu nunca consigo mostrar, porque ninguém quer mostrar, né? Porque acho que tinha, naquela época também, tinham manifestações ali de som na arte brasileira, mas eram muito ligadas a instalações, né? Sempre tinha esse elemento físico, né? E essa exposição, pelo contrário, era só o som mesmo, né? Era uma rádio. Então, esse projeto acho que foi muito bacana. infelizmente, né? O que aconteceu é que eu e o Nick, a gente bancou esse site por um tempo, então, estava tudo no ar por um tempo e, depois de alguns anos, a gente acabou abandonando. Mas é um material que eu gostaria de recuperar, porque acho que é um material interessante. Mas você tem um material contigo, né? Alguma coisa, não sei. Tantos HDs morreram desde aquela época. Então... É, não. Pois é. É, mas ao mesmo tempo, pensando que Alto tem esse jogo também com a própria efemeridade do rádio, né? Que eu acho que pode ser quase um oposto desse momento da história do podcast, né? Que tudo é transmitido e gravado, né? E documentado e fica ali pra você ter acesso, né? Enfim. Queria te fazer algumas perguntas aqui. Acho que eu vou quebrar um pouco isso da cronologia e fazer algumas perguntas porque, claro, você tem muitos projetos de curadoria, de publicação. Tem muitos aspectos da sua produção e eu acho que eu vou mais pelos aspectos do que pela linha do tempo, digamos assim, das coisas que você fez. Então, eu queria começar te perguntando, assim, como que é pra você a experiência de pensar projetos de exposição que giram em torno de um artista? Isso é muito bacana na sua trajetória, eu acho. Tem alguns projetos, eu pude ver um até escrevi sobre, né? Foi do Ivens Machado no pivô. Isso me chama atenção, assim. Esse interesse seu e também nas instituições, claro, em te convidar pra pensar a trajetória de um artista e essa pesquisa que você faz se aprofunda em alguns aspectos desse artista e apresenta pro público de uma maneira entre largas aspas, né? Assim, não vou dizer que ela é retrospectiva, eu vou usar um termo, não sei se você gosta dele, eu diria que é mais ensaística a abordagem, né? Porque o Ivens Machado pelo menos tinha isso, né? Tinha uma seleção de obras de diferentes momentos e tal. E aí, claro, não me parece ser à toa que alguns desses convites, né? E alguns desses projetos que você, claro, quis fazer também, eles giram em torno de artistas que não são artistas jovens ou artistas da sua geração. Então, por exemplo, teve o Flexor em 2012, pelo que eu pude ver aqui, o Ivens Machado, o Flávio de Carvalho na Sotheby's, e também na Almeida e Dale. E pelo que eu investiguei aí das coisas, você postou recentemente e parece que você está investigando o Hélio Melo também. Então, queria que você comentasse, assim, como que é esse processo de pesquisa e de se aprofundar numa trajetória, né? Digamos assim. É, então, eu acho que a gente também vai, acho que os interesses, não só os interesses, mas as circunstâncias vão mudando, né? Dentro da nossa trajetória profissional e tal. E, por exemplo, me interessava muito no começo essa questão do formato da exposição. Era uma questão mais proeminente para mim. Eu tinha, acho que eu tinha mais interesse antes em fazer exposições coletivas, né? e mais recentemente, assim, eu acho que é um puta privilégio você poder fazer uma exposição monográfica de um artista, né? Você ter esse tempo de se dedicar à obra de alguém e voltando um pouco a uma coisa que a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Eu acho que o Brasil é muito ruim de se documentar e muito ruim de pensar os próprios artistas, né? A gente tem uma, sei lá, dúzias aí de artistas históricos que tiveram uma leitura, digamos, ali nos anos 50, nos anos 60 e tudo que foi escrito após isso é um pouco a repetição do, né? Uma citação, repetição do que foi dito naquela época. Então, me interessa muito nesse momento e eu acho que talvez seja, né? É o momento da trajetória mesmo. O que eu acho relevante é a gente tentar escrever essa história, né? Reescrever essa história. Então, como parte de um, digamos, dessa espécie de expansão de um certo cânone e, por outro lado, produzir conhecimento porque não é só um rever para escrever uma outra coisa, né? Eu acho que a gente tem que produzir conhecimento, né? Então, eu acho que a exposição monográfica te dá, por um lado, essa oportunidade como curador ou curadora, enfim, de poder estar participando de um processo ali de revisão histórica, de produção, de conhecimento e eu acho que faz muito mais jus a obra do artista, por outro lado. Apesar de muitos desses artistas, né? Todos aí que você citou, né? Estarem mortos, mas... Mas isso também é uma questão importante para mim. Como fazer jus a essa obra, né? Porque é diferente você ver uma, duas obras ali no meio de uma coletiva com 80 trabalhos e você poder ler a trajetória de um artista ou, enfim, ou mesmo como a do Ivens, como você falou, que não era uma retrospectiva, não era mesmo, ou nem a do Flávio, mas, assim, como é que a gente propõe ali um ângulo, né? De olhar para esse trabalho de uma forma diferente, enfim. Então, eu acho... Isso me interessa muito hoje em dia. E eu acho que como curadora, depois dessa trajetória aí lá, enfim, mais de 20 anos, isso, para mim, ainda é... Ainda me dá... Desperta muito o meu interesse, sabe? Me dá um pouco essa vontade de trabalhar. E aí, eu queria, claro, todos os exemplos que eu dei são exemplos de exposições que você fez em torno de artistas brasileiros, né? E aí, eu queria te perguntar, Kiki, em que momento, depois dessa sua mudança para Londres, enfim, esses 20 anos, você começou também a se interessar por essa produção dessa região que a gente vai chamar de Latin America e que, claro, os britânicos amam, não só os britânicos, mas todo o norte global, né? Amam essa construção da ideia de Latin American Art, né? Então, como é que foi para você também, estando aí, vivendo aí, perceber, claro, que você é uma curadora brasileira, né? Uma pesquisadora que parte de um país específico que tem um interesse global, porque é importante dizer aqui que de nenhuma forma seus projetos se restringem à participação exclusiva de artistas do Brasil ou da América Latina, mas em que momento você começou a, enfim, a perceber e ser convidada também a ampliar esse escopo do Brasil para outros lugares. Porque eu sinto, e se me corrisse se eu estiver falando bobagem também, que, claro, quando a gente olha a sua trajetória, de repente, você começa, claro, a participar também, organizar sessões de feira e, de repente, você faz uma exposição como essa, né? Em Montreal, né? Que gira em torno da arte latino-americana. Então, como é que foi esse seu processo de ampliação do interesse e de pesquisa também, né? É, assim, quem usa esse termo latino-americano são os gringos, né? A gente não usa. Então, eu aqui sou uma latino-americana. E o que aconteceu foi um pouco, principalmente ali por volta de 2010, digamos, alguns anos antes, depois, enfim, em que a arte brasileira começou a ter uma espécie de visibilidade global ali, obviamente, as pessoas aqui também passaram a se interessar mais por arte brasileira. Enfim, acho que teve esse momentinho, assim, de, ah, a nova geração, enfim, tiveram várias exposições, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, sobre arte brasileira, não sei se você se lembra disso, mas, e acho que um pouco nessa leva, eles precisam de alguém que possa falar com um pouco mais de propriedade, né? Um pouco mais de conhecimento. Então, eu acabei um pouco sendo colocada, né? Nesse lugar, pelas circunstâncias. Então, por exemplo, a Faydon vai lançar esse livro sobre as cidades da arte do futuro. Aí, o editor vem falar comigo, ah, você pode escrever o capítulo lá de São Paulo, selecionar os artistas. O Reino Unido, né? Como país, ele não é um país que tenha laços culturais com a América Latina, historicamente, né? Ele tem laços culturais com todas as ex-colônias deles, né? Que são esses países aí da Commonwealth, mas a América Latina não faz parte do imaginário ou do ambiente cultural, enfim. Então, eu acho que por essa circunstância de eu estar aqui e alguém fala, bom, tem essa curadora brasileira aí, enfim. Eu acabei, né, por um lado, me tornando uma espécie para esse meio de arte aqui, só que, e ao mesmo tempo, tem esse outro dado, né? De Londres ser uma cidade extremamente cosmopolita, Eu acho que são poucas as cidades que são assim, eu diria que talvez Nova York e Londres no mundo, né? Então, acabei conhecendo muitos latino-americanos que trabalhavam com arte, né? Então, o nosso próprio Pablo León, né? que é hoje o diretor lá do Máquina Interói, fazia parte de um grupo de pessoas que se conheciam, enfim, ligadas à arte de alguma maneira e acho que foi um pouco via essas pessoas, não só o Pablo, mas, por exemplo, a Beatriz do Instituto da Vision também chegou a morar aqui e acabei fazendo, por esse interesse, né? Em conhecer mais também, me dei conta de que, puxa, no Brasil, pelo menos naquela época, né? Acho que hoje em dia é um pouco diferente, mas naquela época a gente não via a arte peruana, colombiana, mexicana, enfim, tinha muito pouca, muito pouco intercâmbio entre esses países, né? Acho que isso mudou, mas, pra mim, a porta de entrada pra América Latina foi Londres. E como é que se dá pra você esse processo de pensar as curadorias em ambiente com o ambiente da feira, né? Porque, claro, você fez exposições que você fez projetos, né, de curatoriais em feiras muito diferentes. Teve tanto a pinta que você falou, quanto a Arco Madrid, quanto a Arte Boa, quanto a Zona Macro também no México, né? Então, eu queria te perguntar, assim, como é que se dá esse processo de composição, né? Ou de um projeto curatorial com um recorte específico ou de uma série de solo projects, né? Como é que se dá isso, né? Porque eu sei também que muitos desses projetos que você fez giravam em torno de convites pra galerias de diferentes lugares da América Latina, né? Então, o que que diferencia isso? Eu sei que pode ser uma pergunta meio, né, extensa e perversa, mas o que que diferencia isso de um processo, por exemplo, de uma exposição institucional, por exemplo? Ah, é completamente diferente. Fazer feira é um pouco um inferno, assim. Claro que tem feiras e feiras, né? Eu acho que se você for fazer uma curadoria pra Basel deve ser muito mais fácil, você deve ter muito mais autonomia no sentido de poder selecionar o que você quer e criar um projeto coerente, mas em geral essas feiras todas que eu trabalhei e eu fiz ao todo seis feiras, né? Eu diria que um projeto foi bom, foi um bom projeto. Desses seis projetos, teve um que foi na Arte Boa, em 2017, se não me engano, que é um projeto que eu olho pra ele e falo, bom, esse foi um bom projeto de feira. Foi realmente, né? Era um projeto que pensava um pouco nesse momento que a gente tá vivendo desses governos de extrema direita e tal e de perda de direitos civis, né? Então, ele tinha uma proposta aberta, mas eu acho que eu consegui reunir bons projetos. Claro que isso não tem nada a ver, né? Com fazer uma exposição institucional, é um processo completamente diferente, né? Quando você faz uma feira, a galeria tem que topar, entendeu? Tá afim, porque a galeria no fundo tá pagando pra estar nessa feira, né? E a galeria tá numa feira por uma razão comercial, a galeria não pode perder dinheiro numa feira, né? Apesar de que muitas acabam perdendo, né? Eu acho que, assim, eu acho que no caso de Bogotá não é uma feira muito fácil, foi um trabalho árduo, assim, de meses pra conseguir reunir ali um conjunto de galerias fortes e tal. É um trabalho ingrato. Não é um trabalho prazeroso de se fazer como curador, mas, assim, de novo, eu preciso trabalhar, entendeu? Eu não tenho, eu não posso me dar o luxo de dizer não pra hoje em dia um pouco mais, mas eu acho que quando você tá, especialmente quando você tá começando como curador, você tem que aceitar vários trabalhos ali, eu acho que é tudo parte da experiência. Pra mim, foi incrível por esse outro lado, de conhecer, eu acho que eu conheço muito mais a fundo circuitos, por exemplo, Peru, México, Colômbia, se eu não tivesse feito essas feiras, eu não teria esse conhecimento, né? Então, nesse processo, você acaba conhecendo artistas incríveis, galeristas incríveis também, enfim. Agora, já que a gente tá falando sobre esse tópico, né, da arte latino-americana, queria só que você comentasse um pouco como que desse lugar, né, dessa operação, de quando lançam esse interesse pra você e pra sua pesquisa, pra seus projetos, com essa lente, né, Latin America, como que você encontra meios de burlar essa lente também, né? Porque eu vi algumas entrevistas contigo no YouTube, escritas, e uma entrevista especificamente, teve um momento curioso, que o entrevistador perguntava pra você alguma coisa sobre, ah, não, porque a arte latino-americana e essa coisa da precariedade, etc., a pessoa ia pra uma leitura da arte latino-americana que esbarrava, né, assim, enfim, nessa espécie de, um certo estereótipo, digamos assim, da arte latino-americana. E era muito legal que você respondia algo do tipo, é, não, mas eu não sei, né, se isso é bem, se a arte latino-americana, você até falava assim, não sei se isso é só da arte latino-americana, você contornava, assim, e claro, a gente sabe que se cria, né, esse estereótipo, essa expectativa. Então, como é que você, as formas de burlar esse, né, assim, esse estereótipo que podem lançar pra uma expectativa de projeto seu, né? É, eu acho que, assim, dentro dessa narrativa da arte latino-americana, tem a narrativa dominante ali, né, digamos. Eu acho que, por exemplo, pra te dar um exemplo, eu acho que a narrativa dominante, durante esses 20 anos em que eu me formei como curadora, digamos, que eu atuei e tal, eu vi acontecer esse processo de legitimação da abstração geométrica como uma espécie de cânone da arte latino-americana, né? Isso hoje tá sendo discutido por uma geração mais nova de curadores, porque também esse é um lado da história, né? Apesar de, na época, esse era um cânone de uma arte latino-americana que ia contra uma espécie de primitivismo ou de uma arte feliz, colorida, não sei o quê, né? Eu acho que essa validação que vem muito via a coleção Cisneiros, né? O poder ali de uma coleção de influenciar uma narrativa histórica, para o bem ou para o mal, né? Mas é um é um lado, né? É uma visão. Essa visão tá sendo contestada, como eu tava falando. A gente tá vivendo nesse momento, acho que é um momento ali de intensa revisão dos cânones, em todos os sentidos. Então, por exemplo, quando eu trabalho com artistas históricos, Então, pegando aí pra falar, pra me restringir aqui a esses poucos exemplos, né? Que você tava falando das exposições monográficas. Então, essas figuras, é Flávio de Carvalho, Ivens Machado, Hélio Melo, o Flexor, numa discussão, diria, talvez, mais, enfim, ainda tô processando essa discussão. Mas são artistas que não se encaixam, né? Nessas grandes narrativas, né? Então, por exemplo, o que me motivou a trazer Flávio de Carvalho pra cá, a gente tem esses grandes nomes, né? Que entraram no cânone da arte, né? Oticica, Clarke, Papp, enfim. E ninguém conhece o Flávio de Carvalho, né? Que eu acho que é um artista mega revolucionário. Acho que o que ele fez ali naquela época deveria estar, né? Nessa grande narrativa da história da arte. Então, eu acho que um pouco pela escolha, né? Claro que num ambiente de feira é muito mais difícil de, né? Você joga ali com o que você tem disponível e tal. Mas eu acho que muito no sentido de com quem você quer trabalhar e que narrativa você quer produzir, né? Sobre esse artista. Então, voltando pra aquele aspecto lá da produção de conhecimento, eu acho que, né? Eu acho que a gente tem que produzir o nosso conhecimento de dentro, sabe? E não ser legitimado por fora através de uma narrativa que tá sendo feita de fora pra dentro do Brasil. É isso que é a causa. Kiki, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência na Bienal o site Santa Fé. Porque eu acho também que é uma experiência bem bacana. Eu acho que é uma experiência, enfim, que você tava ali colaborando com diversas curadoras e curadores, diversas pessoas pensando coletivamente. E acho que foi um projeto curatorial também que, claro, que reunia vozes muito, muito, enfim, muito dissonantes, né? Assim, de diversos lugares da América Latina, de diversos lugares, enfim, dos Estados Unidos, até onde eu pude entender. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que foi esse projeto. Pois é, a Bienal de Santa Fé, quando ela surgiu ali nos 90, ela era uma das bienais mais bombadas, assim, daquele momento da bienalização. Ela era uma bienal bem relevante e que foi uma bienal responsável por inserir um monte de artista, não só brasileiro, mas latino-americano também ali dentro do contexto americano, norte-americano. Essa bienal passou por um período ali de decadência, digamos, de não ter tanta visibilidade e tal, e foi reimaginada ali pela atual diretora, que é a Irene Hoffman, que decidiu fazer uma bienal com foco nas Américas. Então, essa bienal que eu faço junto com o Pablo, com a Rocio, com a Kathleen, a Pep, acho que é isso, eram cinco. É uma bienal que tem essa proposta de ser uma bienal pensando as Américas, o continente americano, por meio de várias perspectivas. Então, ela tem essa característica, o convite foi estendido pela diretora, para cada um dos curadores, então, não foi uma equipe formada por, por exemplo, não tinha um curador-chefe que convidou alguém, enfim, calhou de o Pablo ter sido chamado, eu ter sido chamada, o Pablo conhecia a Pep Day também, que é uma curadora canadense, que morou no México muitos anos, então, que também tinha, eu acho que nós três, esse grupo, a gente tinha um pouco mais ideias parecidas sobre o que a gente queria fazer com essa bienal. A Rocío é uma pessoa também muito interessante, mas que trabalhava ali no Museu del Barrio, então, eu acho que a ideia da Irene foi pegar esse segmento Latinx com o conhecimento da Rocío, e a Kathleen é uma curadora de arte indígena do Zônia, não sei se ela ainda está lá, mas na época ela era, então, a ideia da diretora era cobrir várias regiões e vários, né, vários assuntos ali, díspares, das Américas, e, enfim, a gente teve ali dois anos, foi um processo difícil, porque eu acho que é muito difícil você colocar cinco curadores, né, num mesmo patamar ali e tentar fazer um projeto coletivo, porque os interesses de pesquisa eram um pouco distintos, enfim, mas, mas eu acho que no fim demorou muito, né, para a gente conseguir chegar nesse projeto, mas a gente chegou nesse projeto, eu acho que tem partes da exposição que realmente parecem, pareciam partes que estavam um pouco à parte do contexto, mas, em geral, eu acho que a gente conseguiu criar algumas situações e diálogos interessantes, né. Agora, enfim, já que a gente falou aqui sobre esse seu aspecto, digamos, mais de respeito ao pensar exposições ou pensar, enfim, projetos curatoriais que são expositivos, eu queria também comentar um pouco sobre o seu lado, de certa maneira, como você falou aí antes, né, que foi como você começou lá na MTV, de certa forma, essa sua relação com a escrita. Então, porque assim, você tem uma produção larga de crítica e de textos, né, e eu, enfim, já lia vários textos seus e acho também que tem uma maneira que você escreve que eu acho que ela é muito generosa com o público, não especializado, especialmente, eu não sinto você como uma escritora que está falando ali apenas para os seus pares, né, e acho isso muito raro, às vezes, no campo da arte contemporânea. E, claro, e mesmo quando você se apresenta, você fala, eu sou Kiki Masukele, curadora, e você fala, sou escritora, né, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre a importância da escrita para você e como que se dá esse processo de escrita que muitas vezes responde pedidos muito diferentes, né, assim, a gente sabe muito bem, uma coisa é um texto para art review, outra coisa é um texto para uma publicação, né, que você não está organizando sobre um artista X. Então, como é que a sua escrita se dá, como é que você, né, pensa um texto, assim, como é que você lida com formatos tão diferentes? É, eu acho que o formato é essencial, né, eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que escreve entender quem é que vai ler o seu texto, então, quando você fala, né, que é acessível, sim, eu não estou escrevendo para um outro curador ou para um outro artista, eu estou escrevendo para o público, né, eu acho que tem que, você tem que entender a função do texto, né, não que isso te impeça de escrever ensaios um pouco mais, né, experimentais, enfim, mas muitos desses textos são comissionados, né, para funções específicas ou para uma, já escrevi mais para a revista, não tenho mais saco, acho que os mais jovens têm que escrever agora, mas escrevi muito por uma certa época, aqui principalmente, porque as revistas não têm verba para traduzir, né, então, pelo fato de eu escrever em inglês, isso facilitava, por exemplo, escrever resenha para revista, enfim, achei que era importante, mais do que pelo meu próprio interesse, ou, enfim, mas, sei lá, por estar aqui, tem essa facilidade, enfim, vamos lá, vou escrever, agora, me interessa mais, me interessa mais os ensaios, eu gosto muito de editar textos dos outros, também, isso é uma, com as revistas, principalmente, eu tive oportunidade de trabalhar com editores muito bons, né, então, isso foi um aprendizado também na parte de edição de textos dos outros, né, então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, mas, para mim, a escrita é essencial, assim, eu não consigo dissociar, o meu processo de pensamento, ele passa pela escrita, então, eu acho que, eu não conseguiria exercer a minha profissão sem a escrita, digamos. E como, e como que é o seu processo de organização de livros, também, porque, nos últimos anos, claro, você fez uma série de, você editou, né, uma série de livros importantes de artista, desde, sei lá, o livro de Jonathan Gendrade, até o livro do Marcelo Gendrade, até agora, mais recentemente, o livro do Tunico Lemos, né, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que é esse processo de conceber um livro monográfico, né, junto a cada um desses artistas. Sim, não, é um processo, eu adoro fazer livro, né, o Jonathan eu não fiz, não, eu fiz, ah, não, eu fiz o, é, eu fiz o flick book dele, né, e, e, tem um pequeno texto de apresentação, meu, se não me engano, já nem me lembro mais, mas o texto principal, eu tinha acabado de ter filho, imagina, eu morava num apartamento que era, era incrível, era, né, um, tipo, um apartamento todo aberto, assim, e eu tive que, na casa da vizinha, fazer essa entrevista com a Sueli Rounik, gravar, no banheiro da vizinha, porque a mulher da vizinha tinha que acordar cedo pra trabalhar também, o apartamento tinha essa mesma planta, enfim, eu gravei com a Sueli Rounik no banheiro, na minha vizinha, e editei essa conversa, né, na verdade, eu acho que até não fica muito claro nesse livro que eu fiz a edição dessa conversa, enfim, mas, mas aí a gente vai aprendendo, né, a gente vai refinando a nossa maneira de trabalhar, o do, do cidade, já foi um processo mais profissional, enfim, tinha uma equipe, eu trabalhei com a Paula Tinoco, que é a mulher do cidade, que é super designer, então, aí sim, é um processo que você pensa o livro como, né, como um todo, assim, desde a, do tipo de papel, da sequência de imagens, o que vai ser a capa, o que vai ser o título, que textos você vai comissionar, então, por exemplo, tinha um texto que já existia, do Ricardo Nicolau, que é um curador de Serralves, que fez, tinha feito uma exposição com cidade, escreveu esse texto super legal, e eu falei, não, não precisa, né, chamar outra pessoa para escrever esse texto, esse texto existe, ninguém leu, vamos pôr no seu livro, e aí chamei o Renato Simbalista para escrever mais um texto, porque eu achei que seria interessante ter um arquiteto, né, olhando para o trabalho do cidade, porque aí o Simbalista é um professor de arquitetura, ele pensa a cidade, e ele pensa a cidade de uma maneira muito viva, muito do presente, assim, o que está acontecendo, enfim, é uma figura interessantíssima, assim, então a gente acabou, eu acabei editando, fazendo a edição do livro com esses três textos, enfim, todo esse processo ali dessas escolhas do papel, das imagens, enfim, uma coisa que a gente fez coletivamente, eu, a Paula e o Cidade. Ah, o Doutor Nico, aí já foi, né, é o livro mais recente, então o Doutor Nico é um livro, o Doutor Nico trabalha há mais de 20 anos, também não tinha nenhum livro monográfico, né, sobre a obra dele, e aí também um processo similar, eu escrevi um dos textos, porque eu tenho, assim, eu não só conheço, mas eu gosto muito da obra do Doutor Nico, né, enfim, e comissionei o Zé Augusto Ribeiro da Coteca para escrever, e o Grant Watson, que é um curador que já tinha trabalhado também, trabalhou algumas vezes com o Tonico, porque é importante, acho, para um artista que fez a carreira dele aqui, né, a trajetória toda dele aqui, também ter um curador inglês falando sobre o trabalho, né, então ele já tinha esse diálogo com o Grant, então eu comissionei o Grant para falar especificamente das obras de tecido, textiles, enfim, que é uma porção significativa ali da obra do Tonico nos últimos anos, então, de novo, todo um processo de edição desses textos, nesse caso, eu acho que eu me envolvi mais na edição também do texto dos outros, assim, pedindo, por favor, ó, esse argumento aqui você precisa expandir, ou, enfim, todo o processo ali de uma revisão fina, né, uma preparação fina dos textos, mas também todo esse processo da decisão do design, a Maria do Carmo Pontes fez essa produção editorial, né, então ela também se envolveu nessa questão dessas decisões mais relativas a formato, sequência de margens, enfim, então, é um trabalho muito intenso, assim, fazer um livro direito, eu acho que é um trabalho muito intenso. Agora, Kiki, caminhando aqui para um fim, eu queria fazer uma outra pergunta, que é um aspecto, que eu tenho falado com muitas curadoras e curadores que vivem fora do Brasil, eu entrevistei algumas semanas atrás, ano passado, na verdade, a Tereza de Arruda, né, que mora em Berlim já há 30 anos, e a Tereza falava muito sobre esse lugar de acolher artistas brasileiros em Berlim e recebê-los, e latino-americanos também, ela trabalhou muito tempo junto com a Bienal de Havana, enfim, e aí eu queria só comentar, assim, dois projetos seus que eu tenho a impressão que lidam também com uma certa ideia, entre largas aspas, né, de acolhimento. Então, primeiro, claro, a residência para brasileiros na Gasworks, que, de certa maneira, lida com isso, né, é um projeto que você organiza, e esse espaço novo que é, assim, novo, né, espaço recente que é o Kupfer, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, desses dois projetos, e também no caso do Kupfer, né, como é que, como é estar na direção de um espaço, né, assim, que é um outro, é uma outra camada das várias camadas aí da sua trajetória, né? Então, bom, a residência é uma coisa bem, é, bem pragmática, né, que nasceu do fato de, é, eu conheço o Gasworks há muito tempo, o Gasworks é uma das instituições aqui que, enfim, eles oferecem residências para artistas internacionais, mas eles também têm estúdios subsidiados, né, ateliês subsidiados para artistas residentes em Londres, além de um programa de exposições, né, que aí é totalmente desvinculado das residências. Mas, historicamente, o Gasworks é uma instituição que sempre acolheu a arte brasileira, né, então, ali nos anos 90 teve exposições do Jarbas Lopes, Tetini, enfim, todo um grupo de artistas, enfim, e residências também, né, em várias ocasiões, o Gasworks recebeu residentes brasileiros, mas geralmente, acho que geralmente, não, acho que totalmente, havia algum prêmio de feira ou prêmio pipa, ou, enfim, alguma premiação que envolvia, né, que, como parte do prêmio, o artista ganhava uma residência no Gasworks. Em certo momento, essas residências secaram, né, sumiram. E eu, junto com uma pessoa que tem muito interesse em arte e tal, a gente formou esse grupo que é quase como se fosse um crowdfunding, é, quase um crowdfunding, então, são dez patronos brasileiros que moram em Londres, alguns deles são colecionadores, outros não, outros são apenas, sei lá, pessoas com um pouco mais de dinheiro e interesse em arte que colaboram com o financiamento disso. E é uma coisa que acontece anualmente e ela tem o grande diferencial dela em relação às residências que existiam antes ou até às residências que existem agora em outras instituições, é que ela é um open call. Então, qualquer um pode mandar projeto e aí, a cada ano, tem um júri diferente e, assim, infelizmente, é só uma pessoa contemplada porque a gente recebe muita, muita inscrição e tem muito pouca iniciativa nesse sentido, né, para artistas brasileiros. Então, isso, assim, apesar de ser pouco, não é suficiente, enfim, mas eu acho que essa foi uma, assim, uma boa conquista. E aí, o Kupfer, ele é um espaço totalmente guerrilha, sem budget, sem nada, né, que calhou de amigos meus, os Kupfer, né, Penélope e Daniel Kupfer, me convidaram para fazer uma programação para esse espaço que eles tinham. E aí, isso começou em 2017 com uma exposição do Sérgio Sister, que muito gentilmente veio para Londres, falou, ah, que ótimo, vou passear em Londres, então. Trouxe os trabalhos na mala, e a gente fez, mas é um espaço muito humilde, assim, que não tem recursos, enfim, apesar de já ter vendido obras para o British Museum. Olha, olha isso, olha. Então, quando eu fiz, não sei se foi ano passado ou retrasado, uma exposição que, junto com o Luiz Romero, que é o galerista do Cheronave, Haki Rive, que é um artista e anomâmico, com quem eu já trabalhei algumas vezes, a gente acabou fazendo aqui a exposição e o British Museum adquiriu duas obras. Então, apesar de ser totalmente culero, não tem dinheiro para nada, mas a gente é aberto para propostas, enfim, a gente acabou recebendo uma proposta esse ano de um jovem curador que ainda está fazendo o mestrado no Royal College e tal e a gente acabou convidando ele para tocar a programação para o futuro próximo. Então, a partir da próxima exposição que abre no dia 24 de outubro, a gente tem esse curador do espaço agora que é o TED Target. então, talvez o perfil vai mudar um pouco. É, eu achei bacana, enfim, olhando a história com as exposições, como também, claro, tem inicialmente o Sérgio Sister, depois o Dan Coop fez uma curadoria, enfim, mas como que na verdade tinha esse fluxo, tanto de uma presença inicial mais de artistas latino-americanas e como que isso vai se ampliando para outros lugares do mundo, enfim, artistas de diferentes localidades, que eu acho que tem, enfim, um pouco a ver também com a sua própria trajetória. Antes de a gente mostrar a imagem maravilhosa que você trouxe, queria só te fazer uma última pergunta que em dado momento no começo da conversa você falou que, claro, você viu as várias mudanças de Londres, de quando chegou em 2000 para 2010, claro, estamos aí em 2020. Eu queria fazer uma pergunta, acho que eu não fiz isso para nenhum curador ainda aqui, que é uma perspectiva oposta quanto a futuro, né? O que você acha que, assim, o que você acha que está por vir, digamos assim, ou o que você acha que necessita de um aspecto de mudança urgente que diz respeito, não sei, ou a produção de arte ou o sistema das artes que você vê em Londres, enfim, o que você espera que venha mudar ainda nos próximos 10 anos? Bom, eu espero que, assim, é uma coisa que já está, né, em processo, já está em discussão, mas eu espero que, assim como outras indústrias, né, ou circuitos, enfim, deixe de ser tão patriarcal, branco, europeu, né? Então, eu espero que, que se torne mais, mais diverso, enfim, eu acho que, que essa discussão está começando e, na verdade, a história das mentalidades é a história que mais demora para mudar, né? E, enfim, por outro lado, eu acho que tem uma mudança bem significativa, especialmente nos grandes museus, que é, você não vai poder mais medir qualidade por número de visitantes, né? Então, no futuro próximo, isso já, já não vai poder ser um critério, né? Então, eu espero que isso cause algum tipo de mudança na, na própria programação do museu, né? Que se pense menos em termos mercadológicos ou marqueteiros, né? No sentido de, ah, a exposição é boa porque vieram, veio um milhão de pessoas ver a exposição. Não, né? A gente sabe que, que isso não é, não deve ser critério, né? Enfim, e espero que as próprias exposições, e aí falando de novo dessa, nessa mudança estrutural, né? Espero que as, as próprias exposições venham a refletir, a representar mais o público, a variedade de público, né? Então, espero que tenha mais espaço para a mulher, de, 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 população marginalizada ali, que, que não, não teve espaço, né? Até hoje. Kiki, antes de mostrar a imagem, eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei pensando aqui, eh, que é o seguinte, eu acho interessante pensar que, quando você falou do trabalho do, da exposição, na verdade, do, do Oi da Rádio, eh, estava comentando sobre essa questão dessa imaterialidade, dessa sua relação com o passo, enfim, dessa exposição que gira em torno do som. E aí, eu acho interessante olhar os outros projetos curatoriais que têm desenvolvido de lá pra cá e pensar como que, de certa maneira, me parece, você acaba tendo um interesse muito grande nos últimos anos, né? Nessa objectualidade da arte mesmo, né? Muitas das suas exposições, mesmo as monográficas desses artistas, né? Como o Ivens, pensa a escultura ou mesmo a pintura. Quero dizer assim, você de nenhuma forma se coloca como uma curadora do vídeo ou da performance, enfim. Então, antes de mostrar a imagem que você trouxe, queria só que você falasse um pouco sobre essa sua relação com a ideia de forma e de objeto, né? Porque, enfim, eu fiquei pensando nesses últimos minutos aqui sobre isso. Pois é. Agora você me fez pensar sobre isso, eu não tinha pensado sobre isso pra te falar a verdade. mas eu acho que talvez eu tenha me formado numa época ali nos anos 90 em que havia uma ênfase muito grande nessa coisa do conceito, né? Da arte conceitual, enfim. Então, talvez o meu interesse pelo próprio formato da exposição como conceito de um formato, né? Além do Oi da Rádio, eu fiz também um projeto de exposição, né? que era uma série de cartazes que eu convidava as pessoas pra fazerem a curadoria de um cartaz. Então, o cartaz, o pôster, né? Era uma exposição que até o Pablo fez aquele pôster da banana que ficou super famoso depois, né? Daquela... do Museu Tropical. A primeira vez que ele fez foi dentro desse projeto. Então, talvez venha de uma necessidade de olhar pra um aspecto da arte que talvez eu não olhasse tanto. Eu acho que em São Paulo, principalmente, acho que no Rio também, né? Tinha uma rixa muito grande entre vertentes ali da crítica, né? Então, você tinha essa crítica muito ligada a um certo formalismo, né? Que vem dessa escola greenbergiana, que vem do... que vem dessa própria linhagem aí do modernismo e tal. E outras... Outros críticos que já vinham ali de um outro modelo, um pouco mais pós-moderno, sei lá se a gente pode chamar disso, enfim. De uma arte contemporânea que não era muito aceita, né? Naquela época. Não era a arte do establishment, né? Então, talvez eu tenha durante um certo período eu tenha deixado de olhar para uma produção que depois eu passei a olhar e querer saber mais e me interessar e ver e, enfim, perceber a riqueza daquilo tudo. Talvez essa arte que você está chamando de mais objetual, de certa forma, né? Eu acho que talvez por uma própria, né? uma própria deficiência minha que eu queira suprir, enfim. E de tentar entender a posição desse tipo de arte dentro de uma historiografia e entender também, acho que sobretudo, né? De que a leitura historiográfica disso não precisa ser uma leitura conservadora e que a camada de leitura em cima desses trabalhos às vezes não corresponde ao ímpeto desse trabalho, né? Ao significado que esse trabalho pode ter. Então, talvez um pouco isso. E aí, talvez voltando ali para aquela ideia do que eu estava te falando, Dani, quando a gente pensa em ampliar o cânone, não se trata somente de incluir aquilo que não foi contemplado pelo cânone, mas de propor novas leituras de obras que talvez tenham sido lidas de uma maneira limitada ou, enfim, insuficiente. Não, ótimo. Interessante. É porque eu fiquei pensando nisso, né? Porque muitos curadores que eu entrevistei se definem muito numa linguagem, né? Ah, o trabalho com vídeo, o trabalho com performance. Então, olhando as suas exposições e visitando algumas delas também, eu acho interessante, assim, como você não me parece ter medo dessa ideia de objeto, né? Isso me chamou, enfim, a atenção. Eu não gosto das... Acho que essas divisões, assim, eu tenho interesse por arte, eu tenho tesão por arte. Para mim, não importa se é vídeo, se é performance, se é objeto, se é pintura, enfim, mas talvez esse aspecto mais de uma arte, dos meios um pouco mais tradicionais seja uma coisa, como eu te falei, seja uma coisa que tenha me despertado mais o interesse em trabalhar com esse material por esse entusiasmo em, talvez, desvincular de certas leituras e propor novas leituras. Sim. Bom, vamos mostrar aqui a imagem que você trouxe, vamos ver se vai travar tudo ou não. Não travou, muito bem. Queria que você contasse um pouquinho, Kiki, por que você escolheu essa imagem e por que ela é importante para você. É, não é a imagem como imagem. Ela não é importante para mim. É que é a imagem que eu tinha aqui no meu telefone, que é a imagem da capa desse livro, né? Não, eu trouxe a imagem, na verdade, porque para mim, esse ano de pandemia, assim, para mim, a grande arte da pandemia foi a literatura, está sendo ainda, né? A literatura. Então, eu acho que eu me reconectei muito, comecei a ler muito mais, assim, eu sempre li literatura, é uma coisa que sempre me acompanhou, mas muito mais intensamente esse ano. E esse, poderiam ser outros livros, outras capas de livros que eu li recentemente, enfim, esse é o último que eu terminei, que é esse livro da Maggie Nelson, uma jovem, jovem, ela deve ter a minha idade, não é tão mais jovem. E é, e é um, enfim, é um livro interessante, porque é uma espécie de memoir, né? Ela já tinha publicado, acho que, dois outros livros e um livro de poemas. E esse é um livro que narra um pouco a própria história dela. A Maggie Nelson tem essa, ela é casada com um homem trans, né? Então, conta um pouco sobre o começo dessa relação, enfim, esse momento do livro é o momento em que ela engravida e tem um bebê, né? E o livro é estruturado todo em torno de citações, de diferentes teóricos que ela, que ela discute ou que ela admira ou que ela vê correspondências ali com a própria experiência dela. Então, ela é professora, né? De algumas universidades ali na, não sei se só na Califórnia, ela mora em Los Angeles e tal. Enfim, mas mais por esse aspecto de que pra mim ficou muito evidente que essa maneira de consumir arte digitalmente, pra mim, ela é completamente frustrante. Eu até, como te falei, assisti uma ou outra live, enfim, esses viewing rooms eu acho insuportáveis. Assim, tem um viewing room que eu achei legal, que foi um da Jaqueline Martins, que era do Pedro França, mas só, assim, o resto eu acho insuportável. Eu acho que não, pra mim, se for pra trabalhar com arte dessa maneira, eu prefiro trabalhar com outra coisa. Não, interessante, assim, e achei interessante simplesmente trazer um livro e relatar isso, porque no meu caso o elemento social é quase o oposto. Eu não consigo me concentrar pra ler quase nada. E, por outro lado, eu concordo contigo sobre o viewing rooms, eu acho que, enfim, se bem que eu sou uma pessoa que tem uma certa sociofobia às vezes, então o ambiente, sei lá, da feira em si, eu sempre tenho um pouco de pânico, aquela coisa, todo mundo junto, eu fico assim com vontade de sumir. Então, admito que poder ver as feiras via internet eu até achei interessante algumas vezes. Não, feira não me incomoda tanto, enfim, eu nem vejo muito essas feiras online, mas eu lembro que aqui em agosto, quando a Tate reabriu, acho que foi julho, agosto, mas eu fui na Tate em agosto, logo no comecinho da reabertura, e eu quase chorei, assim, de estar dentro de um museu de novo. Fui ver a exposição do Andy Warhol, que, sei lá, não estava com super expectativa de ver uma exposição do Andy Warhol, aliás, a exposição é muito boa, eu achei. Mas eu quase chorei, sabe, de estar no museu, de estar perto da arte, enfim, para mim não funciona o negócio. O pior, eu acho, são aquelas exposições ainda que você caminha por dentro, né? Não, isso é péssimo, isso é igual eu falo para uma amiga, quem pensou nisso nunca jogou videogame nos últimos dez anos, é um jogo de videogame péssimo, assim, e parece que a exposição é fantasma, porque nunca tem ninguém nas salas de exposição, você fica clicando, assim. Não, só ia comentar que achei interessante porque, para mim, a pandemia serviu para voltar uma certa cinefilia, né? E talvez esse projeto que a gente está fazendo aqui agora tenha a ver com isso também. Achei interessante você falar um pouco da literatura, assim, porque é isso, né? Também é uma possibilidade, para mim é muito difícil, mas eu achei bacana se trazer uma... E eu acho, assim, eu acho que a literatura, especialmente essa literatura contemporânea e tal, são vários livros, que eu li, que eu achei, putz, que estão discutindo assuntos que estão na arte, mas de uma maneira muito mais complexa. E, às vezes, muito mais sutil, muito mais... Eu acho que tem um... Com a literatura, você consegue um aprofundamento que talvez seja mais difícil... bobagem, né? Não que seja mais difícil na arte, mas eu vejo mais, em termos de quantidade, mais literatura tratando desses assuntos de uma maneira mais complexa do que eu vejo a arte. Mas talvez seja porque a gente não está vendo arte nenhuma também, né? Maravilha. Kiki, antes de a gente terminar, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa. Então, como eu estava te falando antes, você é a curadora número 62 que eu estou entrevistando aqui e a cada sete curadores que eu entrevisto, eu mudo essa pergunta. Então, a ideia é ver as reações de diferentes pessoas ao mesmo tópico. Enfim, está acontecendo uma coincidência um pouco terrível, curiosa, de agenda, né? Porque é uma pergunta que tem muito a ver com a sua trajetória e com outras pessoas. Ontem eu entrevistei o Marcelo Rezende, por exemplo, que é uma dona em Dresden, então eu tive com a trajetória dele. Há alguns dias atrás eu entrevistei uma outra curadora que é brasileira também, também mora aí na Inglaterra, em Oxford, depois eu te conto dela e também tem a ver com ela. A pergunta é, eu queria que você me contasse uma viagem que você fez que você acha que mudou, que fez, que causou um certo divisor de águas na sua prática e pensamento enquanto curadora. Não vale falar da sua mudança para Londres, porque já me deram esse golpe aqui em outra entrevista de eu perguntar isso, a pessoa fala, ah, não, quando eu mudei para a Alemanha foi a viagem. Bom, mas era uma viagem para qualquer lugar que você sente que contribuiu com a sua trajetória como curadora. Para mim, eu acho que foi a residência na Colômbia em 2009. Eu acho que me abriu ali um, todo um campo não só de entendimento do que seria a arte dentro de um outro país latino-americano ali, que tem, obviamente, muitas semelhanças, mas também muitas diferenças. Tem toda a Colômbia, tem uma história muito particular ali e os laços que eu fiz lá, isso é muito interessante. Por exemplo, eu conheci nessa viagem vários artistas de uma nova geração e estava acontecendo um movimento interessante ali na Colômbia nessa época, estou falando em 2009, de toda uma nova geração de artistas que estavam surgindo e que tinham de maneira bem genérica, mas acho que o que distinguia um pouco essa geração era uma vontade de não falar, não restringir ali o repertório deles a falar dos efeitos da guerra das drogas, de se distanciar de um certo tipo de arte que até então predominava lá. Então, figuras como o Nicolás Pares, o Matheu Lopes, o Gabriel Sierra, Maria Isabel Rueda, uma nova geração ali de artistas. E, coincidentemente, eu pude voltar muitas vezes para a Colômbia desde então. Então, essas são, não só essas, mas as relações se expandiram, então, no ano retrasado, eu até fiz uma co-curadoria com a Maria Belen, no Museu Nacional da Universidade. Então, é uma relação profissional ali que me abriu, foi essa relação com a Colômbia, eu acho, que me abriu esse campo da América Latina e que foi muito importante, eu acho, na minha trajetória nesses últimos 10 anos. Ótimo, muito bom, muito bom. E, enfim, que bom que você não falou da sua viagem para Londres também, porque eu ouvi isso algumas vezes. Riki, queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade e interesse, queria dizer que foi muito bom aprender mais sobre a sua trajetória, claro, desde que comecei a fazer curadoria, eu lia o seu nome aqui e ali, então, é bacana ter esse diálogo e saber mais das coisas que você faz, as coisas que te interessam e queria, sei lá, expressar aqui a minha admiração também, porque eu acho que começar um percurso, assim, como curadoria não é fácil nem para nenhuma pessoa, nenhum lugar do Brasil e acho que, no seu caso especificamente, que é solidificar esse percurso em outro país, eu acho que é todo um capítulo à parte, né, então, ir viajar e fazer, estudar e daí, criando uma rede, fazendo as coisas pouco a pouco, então, acho que isso é muito admirável e queria só te parabenizar por tudo e desejar boa sorte aí nos futuros projetos. Obrigada, Rafael, também tenho maior admiração por você e espero que a gente continue, né, essa conversa offline. Bom, para quem assistiu essa entrevista até aqui, essa foi uma conversa com a Piqui Mazukeli, curadora, que vive em Londres, na Inglaterra, então, fico convido se vocês clicarem aqui nesse canal, verem outras entrevistas com outras curadoras, curadores, a gente agradece aí a vossa presença e até um próximo vídeo.